A nova modalidade já está valendo desde ontem, 1º de março, né? E os clientes que querem financiar um imóvel, eles podem procurar aí os nossos correspondentes, CaixaQ, ou as agências da Caixa, ou até mesmo através do app habitação.caixa. Tanto no app quanto no site da Caixa, o cliente pode fazer as simulações. Nós temos hoje quatro modalidades para atender os clientes e essa última, atrelada ao rendimento da poupança, ela está muito atrativa, né? Conforme você disse, taxa de juros a partir aí de R$ 4,75 mais a TR. Alexandre, quem é que pode participar? Eu queria que você detalhasse para a gente isso. A pessoa que está assistindo, que talvez também não tem um financiamento ou já tem um, ela consegue de repente fazer essa migração? A migração, assim, quem já tem um financiamento com outro indexador, ele não consegue fazer a migração. Mas ele pode, se ele quiser, fazer um novo financiamento desde que ele tenha a capacidade de pagamento para tal. Quem ainda não tem o imóvel, qualquer pessoa física, se tiver a capacidade de pagamento e a idoneidade cadastral, ele pode estar pleiteando essa nova linha de crédito. Alexandre, nós temos hoje a taxa Selic mais baixa dos últimos anos e os juros da poupança é diretamente ligado. A pergunta que eu te faço é a seguinte, como esse financiamento, como essa modalidade é atrelada à poupança, caso a taxa suba, a pessoa que está fazendo o financiamento também vai pagar mais juros? E até que ponto? Existe um teto para isso? Sim, existe um teto. A poupança hoje, ela é corrigida, quando a taxa Selic é menor ou igual a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é 70% da taxa Selic. Hoje, a taxa Selic é a 2%, o rendimento da poupança está em 1,40% ao ano. Quando, se por acaso, a taxa Selic for superior a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança vai ser de 6,17% ao ano. Portanto, temos um teto. O teto dessa nova modalidade, ele parte de 9,52% ao ano. A gente vê nessa pandemia o valor dos aluguéis oscilando muito, em alguns casos subindo muito, e GPM lá em cima. Enfim, a gente vê as pessoas talvez num movimento maior de adquirir um imóvel até para se livrar do aluguel, né, Alexandre? Então, antes de nos despedir de você, eu gostaria que você deixasse de forma bem simples e clara para o pessoal de casa que está assistindo, como é que contraem um financiamento como esse de vocês da Caixa? O que é que eu preciso fazer? Bom, tem a opção de fazer diretamente pelo app habitação.caixa ou procurar qualquer um de nossos representantes Caixa aqui ou até mesmo qualquer uma das agências da Caixa, né? Para pleitear o financiamento, o cliente precisa ter a idoneidade cadastral e o comprovante de rendimentos, né? Lembrando que a pessoa pode associar a renda com, por exemplo, marido, esposa ou qualquer um outro parente próximo para poder pleitear e complementar essa renda para financiar um imóvel. É isso aí, muita gente não sabe disso, né? Que pode juntar a renda ali da mulher e do marido para conseguir o que precisa mesmo, né? Da mãe, pode? A Sara pergunta aqui. Pode, pode, sem problema. Desde que seja, assim, uma pessoa bem próxima, né? E que vá dar tudo certo aí durante o decorrer aí de todo o financiamento que geralmente é no médio e longo prazo, né? Até, Mariana.